Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, voltei aqui com mais três pacotinhos para compartilhar com vocês essa minha experiência de comprinhas no Shopee. Recebi algumas perguntas sobre se eu continuo comprando na quarentena, sim gente, eu não consigo parar, que vício! E acho que tem muita gente igual a mim, né? Então, bora começar. São poucos pacotinhos, mas a gente está sempre chegando e sempre mostrando. Então, vamos começar. Como eu sempre faço, Shopee. Não paguei taxa, tá? Do despacho, do correio de 15 reais. Não paguei. Nem taxa também do correio, da alfândega, nem nada. Paguei lá e recebi aqui, tá? Então, vamos para o primeiro pacotinho. Esse primeiro pacotinho foi enviado dia 10 de junho, chegou 17 do 7, paguei 17,99 com uso de cupom e levou só 37 dias. Êêê! Gente, levar esse tempo aqui é... Ai, chega a dar uma felicidade, porque tá demorando. Tem um pacotinho ali que eu já mostro para vocês aí que levou aí quase quatro meses. Vamos ver se chegou certinho, mais nada. Veio assim, embaladinho, bem embaladinho no plástico bolha. Ó, veio outro saquinho. Gente, isso daqui, ó, é uma pulseirinha de berloque, tá? Olha que coisa linda, gente! Olha que lindo! Esse foi no tamanho 18 centímetros, tá? Sei nem se vai dar, porque meu pulso é bem fininho. Mas agora, olhando assim, eu fiquei com medo. Mas olha que coisa linda, gente, ó! Deixa eu ver se foca. Ó, veio a torrezinha Eiffel. Aí tem borboletinha. Tem várias pedrinhas lindas, 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 ó! Muito, muito, muito fofa! Ela não é de prata, tá, gente? É... Até porque por esse preço jamais encontraria, né? Ela é tipo aquelas réplicas da Pandora, só que nós sabemos que a Pandora custa um rim, um fígado aí, de tão cara, né? Mas essa daqui, segundo a descrição, tá? Ela é feita de uma liga ecológica, sem chumbo, sem níquel e sem cádimo. O cádimo é um metal, né? Pesado aí, que ele pode trazer muito mal pra saúde. Ele é considerado carcinogênico e seu acúmulo no organismo pode trazer diversos problemas, como hipertensão, doenças do coração e outras coisas mais, tá? Então, essa pulseirinha, ela é da liga ecológica, ela não contém esses metais, tá, gente? Apesar de não ser prata, ele promete também que não fica aí preto rápido. Então, vamos ver, né? Vamos testar e vamos ver. Então, vou mostrar de pertinho pra vocês, ó. Tem uma coroazinha, tem vários berloquezinhos fofos, fofos, fofos. Agora, se vai dar, eu tô pedindo a Deus que dê, tá? Olha aqui, ó. Depois eu digo pra vocês aí se ficou legal, tá bom? Então, vamos abrir o próximo pacotinho, pra não demorar muito. Muito linda, mega aprovada. Esse próximo pacote aqui, demorou bastante, tá? Ele foi enviado dia 21 de março, chegou 17 do sete, paguei R$3,99 e levou 116 dias. Gente, faltou aí muito pouco pra quatro meses, pra vocês verem, né? O último pacotinho aí só foi 37 dias e esse aqui demorou aí quase quatro meses. Eu já nem lembrava mais que esse pacote existia, gente. Vamos ver aqui se veio certinho, né? Mais nada. Gente, aqui uma lanterna, tá? Uma mini lanterna, na verdade, de LED. Ela tem um chaveiro, ela é um chaveirinho, tá? Que a gente coloca aqui. Ela veio assim, ó. Ela tem três watts de potência. Não sei se ela é a pilha ou a bateria. Deixa eu ver aqui. Ela aperta aqui pra funcionar, porém ela não funcionou, provavelmente ela é a pilha. Deixa eu ver aqui. Sim, ela pega uma pilha, tá? Não tenho certeza, mas aparentemente aquela pilha AA, sem ser a palito. Não tenho certeza, mas parece ser, ó. Tá? Aí você coloca aqui e aperta aqui, ó, pra ela funcionar. Não tem uma pilha aqui próxima a minha agora, porque eu achei que ela fosse bateria, mas aí depois eu digo pra vocês se ela veio testando certinho. Então, paguei R$3,99 pelo preço que eu paguei. Se ela for boazinha, então, mais uma comprinha aí que veio de acordo com a descrição. Esse vídeo vai ficar rapidinho, tá? Esses são três pacotinhos, mas eu resolvi logo mostrar pra vocês que pode ser que demore muito aí a chegar as outras compras e eu já abri logo aqui com vocês. Vamos para o nosso último pacotinho. Enviado dia 9 de junho, chegou 17 do sete, paguei também R$17,99 e levou 38 dias. Gente, aqui também é outra pulseira de berloque, tá? Igualzinha aquela da mesma loja, o vendedor super responde, tá? E eu pedi pra embalar direitinho e ele embalou bem direitinho, ó. Esse também, esse aqui já caiu, ó, mas ele também foi embalado, tá? Só que aí no transporte do nosso correio, né? Ó, mais nada, mas ele também embalou, também veio aqui no saquinho, ó. É porque no transporte ele caiu. Também 18 centímetros, esse daqui é pra minha filha, tá? Minha filha de 12 anos. Então, outra berloque dessa, só que essa daqui é azulzinha, ó. Ela preferiu nessa cor. As borboletinhas, tem coroa, ó, tem coraçãozinho, muito, muito linda. Espero que dê certo também, né? Porque o nosso, ó, meu pulso, ele é bem fininho, gente, ó. E aí, a gente comprou esse tamanho com medo de ficar grande demais. Mas é também feito no mesmo material, tá? Da Liga Ecológica. E é isso, ó, as duas. Foi uma mega promoção, porque elas custam em torno de trinta e poucos reais. Ela é bem pesadinha, tá? Tem um peso bem bom. E tá aqui, gente, as duas, ó, só mudou a cor. Tem outra pra chegar aí também. Só que é de outros berloques. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, tá? Do vídeo, foi curtinho. Mas foi de coração. Então, quem gostou aí, clica no gostei. Se inscreve no canal pra tá ajudando aí. Espero que vocês tenham gostado, meus amores. Fiquem com Deus. Que a paz esteja com vocês. Até a próxima. E tchau! E tchau! E tchau! E tchau! E tchau! Tchau.